É, mundo de cão, vida de louco Eu amo todos, mas confio em poucos Tem que tá na atividade, pronto pra qualquer caô Hoje tu é caça, amanhã tu é caçador Mundo de cão, vida de louco Eu amo todos, mas confio em poucos Tem que tá na atividade, pronto pra qualquer caô De dia tu é caça, de noite tu é caçador Avisa lá pros comédias que pensaram que eu morri Que eu tô mais forte que nunca, na guerra eu resisti Não sou fácil de cair, sem fazer a diferença Nem sempre a força bruta, supera a inteligência Não tenho mancada nenhuma, pode investigar minha vida Sempre cumpri os mandamentos, essa é a visão de cria Somando e multiplicando, e dividindo também Nunca abolindo o que não é meu, nunca trazer ninguém Sou mais de fortalecer, a quem precisa de ajuda Só porque eu sou tranquilão, aí vagabundo abusa A condição que eu tenho, deixa malandro fundo A inveja mata a alma e o coração de quem é furo Aí vem as vacilações, irmão matando o irmão O verme que joga os amigos, em contradição Contamina o coletivo, derrama sangue de amigo Como já diz o ditado, pra morrer basta tá vivo Que Deus me livre e me guarde desses inimigos Aqueles falso que me abraça e diz que é meu amigo E quando eu viro as costas, ele quer me esfaquear Mas se tentar contra minha vida, a chapa vai esquentar Eu tô ciente, tô ligado, que a traição mora ao lado Por isso minha segurança, eu nego o paz Jesus Cristo é o poder, só ele devo temer Ele quem sabe é a hora, o dia em que vou morrer É, mundo de cão, vida de louco Eu amo todos, mas confio em poucos Tem quem que tá na atividade, pronto pra qualquer caô Hoje tu é caça, amanhã tu é caçador Mundo de cão, vida de louco Eu amo todos, mas confio em poucos Tem quem que tá na atividade, pronto pra qualquer caô De dia tu é caça, de noite tu é caçador Avisa lá pros comédias que pensaram que eu morri Que eu tô mais forte que nunca, na guerra eu resisti Não sou fácil de cair, sem fazer a diferença Nem sempre a força brusa, supera a inteligência Não tem mancada nenhuma, pode investigar minha vida Sempre cumpri os mandamentos, essa é a visão de cria Somando e multiplicando e dividindo também Nunca abolindo o que não é meu, nunca trazer ninguém Sou mais de fortalecer a quem precisa de ajuda Só porque eu sou tranquilão, aí vagabundo abusa A condição que eu tenho, deixa malandro fundo A inveja mata a alma e o coração de quem é furo Aí vem as vacilações, irmão matando o irmão O verme que joga os amigos, em contradição Contamina o coletivo, derrama sangue de amigo Como já diz o ditado, pra morrer basta tá vivo Que Deus me livre e me guarde desses inimigos Aquele esforço que me abraça e diz que é meu amigo E quando eu viro as costas, ele quer me esfaquear Mas se tentar contra a minha vida, a chapa vai esquentar Eu tô ciente, tô ligado, que a traição mora ao lado Por isso minha segurança, eu mesmo faço Jesus Cristo é o poder, só ele devo temer Ele quem sabe é a hora, o dia em que vou morrer Sabe por quê? É, mundo de cão, vida de louco Eu amo todos, mas confio em todos Quem quer estar na atividade, pronto pra qualquer caô Hoje tu é caça, amanhã tu é caçador Mundo de cão, vida de louco Eu amo todos, mas confio em todos Quem quer estar na atividade, pronto pra qualquer caô De dia tu é caça, de noite tu é caçador